Mas você é de pré-história e está a dar isso, eu disse, sabem que a origem do estado das civilizações é o fim da pré-história, de maneira que eu compreendo a pré-história pelo começo e pelo fim. Qual é a parte de... Mas eu ia responder melhor à tua pergunta há bocado, mas diz-me. Qual é a parte de antropomorfismo que se põe no estudo da pré-história como se põe no estudo da etnologia, por exemplo? Da etnologia? Da etologia. Ah, da etologia. O comportamento animal, que é completamente, é quase fantasmagórico, é uma fantasia. Se projeta um monte de coisas. O facto de ter sido até há pouco tempo estudado só por homens, deu aquele discurso. Deu aquela... Quem é que era estudado para estudar por homens? A etologia. Ah, sim. O facto de ter sido estudado só por homens. O facto de ter sido estudado só por homens até há pouco tempo. E não por cintos dos mulheres, por exemplo. Sim, deu aquela narrativa. Claro. Essa narrativa tem vindo a mudar muito radicalmente nos últimos tempos. Pois, pois. E, portanto, a minha pergunta é, qual é a parte de antropomorfia? Antropomorfismo? De antrocentrismo? Sim. Quer dizer, o que é que nós projetamos do que somos? Ah, sim. Antrocentrismo. Antrocentrismo. Sim. Antropó, quase. É que o problema é que... Também é verdade que há mais arqueólogos ou homens ou mulheres ou não? É igual. Hoje em dia há imensas, imensas arqueólogos e imensas pessoas do género, do sexo, do sexo, mas não sei muito bem, feminino que se dedicam à arqueologia e até pessoas altamente destacadas, não é? Altamente destacadas. Portanto, não há, assim... Mesmo em Portugal há imensas pessoas, neste momento está a haver uma luta tremenda, não sei se sabem, na sede de Lisboa. Sim, sim, participaram. E quem é líder disso é Jacinta Bogalhão, que é uma pessoa que eu conheço e que é uma lutadora inveterada. Quem primeiro denunciou a questão das gravuras do COA e que o definou a ser apantada foi uma pessoa também do género feminino, que me disse ao Vitor, nós não podemos deixar de desgraçar aquilo. Mas, e conseguimos, foi uma grande vitória. Mas ainda para responder... Primeira medida do Guterres. Como? Primeira medida do Guterres, primeiro. A quarta disposição do Conselho de Ministros, quando o Guterres tomou-se, é impressionante. Foi conhecido em todo o mundo o Guterres por causa disso. Portugal, nós às vezes imaginamos, Portugal é muito conhecido no mundo, por exemplo, a questão de Timor, que é estudado de todo lado, Portugal e Timor, tal. Não. Eu estive muitas vezes, algumas vezes, os estrangeiros, por ios jornais, Portugal não era qualquer mencionado quando se falava de Timor. É uma coisa que a gente tem. Tivemos uma certa importância, evidentemente. Mas não tão grande como isso. Portugal é um país pequeno. Muito pequeno. E pisou no conjunto... Temos amigos holandeses e belgues que dizem, mas Portugal não é um país pequeno. Por quê? Não, pá, pequeno é o Alexandre Stein. Por quê? Ah, isso é. Portugal, tem dois momentos em que... Tem dois momentos, assim, ditos de uma forma muito ruda, muito peritiva. Dois momentos em que Portugal é realmente um país conectado com o resto da Europa. É no tempo da realeza, no tempo da nobreza, que evidentemente eles casavam todos entre si. Evidentemente temos aqui pessoas em Portugal que vinham das cortes europeias, não é? Como, por exemplo, o rei de Dom Fernando, que foi o autor da ideia do Palácio de Dom João V também. Ah, Fernando Sr., antes disso nós tivemos a Isabel, filha de Dom João I, que casa com o Duque de Abregonha. A Filipa de Lencaste, que casa com o João I, o próprio Dom Carlos, que casa com o Aliés, não é? O Dom Carlos era um homem... É o nome do Aliés, é neto do Vitori Marial d'Itália. Claro. Mas as monarquias são muito consanguinhas, não é? Claro, mas, quer dizer, através dessa consanguinidade, não é? Através dessa consanguinidade, havia, de facto, uma importância semelhante do rei de Portugal e do rei, sei lá, de onde fosse. Agora, é a União Europeia. Se nós não estivéssemos na União Europeia, nós não existíamos. Por isso que eu... Talvez não fosse que ir. Eu sou daqueles que sou um orapaiista convicto. Eu também sou um orapaiista convicto. Mas, Vitor, a minha antropomorfia... Desse ponto de vista... A minha antropomorfia. É a melhor... A minha antropomorfia. Ah, mas eu ia ainda responder a uma questão que a Isabel me pôs há um bocado. É que a ideia de primitivo, em relação àquela questão de quando é que começou a aparecer o interesse pelas origens, ao caso da religião, é que, por exemplo, um jesuíta do século XVIII, o Pierre de Jussiès, comparou alguns objetos usados pelos primitivos, entre aspas, que se encontravam noutros continentes, no continente americano ou no continente americano, machados de pedra polida, com as famosas pedras de raio, ou machados de pedra polida, que se encontravam nos terrenos da Europa. E disse, espera, a gente já foi como àqueles. Nós já usámos instrumentos como eles ainda usam ali. Portanto, começou a haver a ideia de uma espessura do tempo, que era muito diferente do tal Bispo Aça, que achava que tudo tinha começado em quatro mil e novecentos de Cristo, e que começou-se a projetar para trás, cada vez mais para trás. E a questão mesmo da humanização é incrível. Porque eu, durante o meu tempo de vida, eu tenho quase 75 anos, vou fazer agora em janeiro, estou muito bem a acreditar nisso, não é? Mas, durante o meu tempo de vida, eu via a descoberta e a importância dos australopitecos, a descoberta e a importância de Lúcia, andava eu a preparar a minha tese de licenciatura, apareceu a Lúcia e todos nós ficámos juntamente em seis lados, depois as pegadas de Laetoli, que provam que os australopitecos já tinham uma posição bípede, já andavam com os dois pés, o que não quer dizer que fossem totalmente humanos, porque acho que cambaleavam um bocado, mas já tinham saído das árvores há muito tempo, e já disputavam o solo aos outros primatas e aos outros padradores, nomeadamente feras como leões ou tigres ou outros feras desse tipo. Portanto, de facto, foi através da descoberta de objetos inteiros que tinham um cabo, porque um objeto que a gente encontra aí no chão, e chamamos de um machado polido, um objeto de pedra polida, não só encontramos a lâmina, não é? E já estamos com muita sorte, porque não é assim isso, claro, claro, todos os dias ficamos satisfeitos. Mas um objeto desses só funcionava através de três elementos, era um objeto tríplico. A lâmina, uma parte de corno de servídeo, que servia de matéria elástica para abafar o choque da pancada na árvore, muitas vezes eram utilizados para bater árvores, como se sabe, os Neolíticos faziam bastantes casas de madeira, e algumas delas as danuvianas, as do Neolítico danuviano, que tinha aí o mapa, mas enfim... Algumas ainda estão aí. A técnica de construção... Ah, sim, quer dizer, há técnicas muito, muito antigas que foram usadas no Neolítico, como a técnica, o resto da isso, nós também organizámos num ponto... Bem, mas eu não queria expressar... Ok, fica aí com Isabel, fica aí com Isabel. E depois já posso falar assim... Mas cada coisa dá para falar... Portanto, progressivamente, nós começámos a colecionar objetos completos, como aliás havia no Museu Nacional de Arqueologia, que era o Museu do Dr. Leite Vasconcelos, quando o meu pai me levou pela primeira vez lá, que era um... Também ia ser um pacote... Muito agradável. Muito bom. A Arqueologia para mim está associada aos prestarios. Se não fosse isso, não é Arqueologia. Como vê, sou um Lisboeta em Cristo. Mas o meu pai levava-me ali, porque o meu pai foi órfão, foi uma pessoa pobre, de origem pobre, e veio para Lisboa e foi educado na Casa Pia. E ali o motivo. E, portanto, estava muito ligado ao bem. A Casa Pia é ali. E, de facto, o meu pai, quando eu era novo, tinha uma obsessão. É que eu devia ser doutor médico. Era o que ele não tinha conseguido ser na Casa Pia, porque... Transladaram-me da quarta colação, onde ele devia entrar para a segunda, porque acharam que ele não devia haver preparado lá das berças, onde ele devia, perto de Rima. Portanto, o meu pai levava-me, tinha-se a obsessão de me levar a ver museus, e isso agradeço-lhe muito, porque eu era muito miúdo, com quatro anos, talvez, para também dizer que quando eu fui ver o Museu de Arqueologia, fiquei sempre com aquelas imagens na minha cabeça, evidentemente não percebi nada, mas, de qualquer modo, vi lá, uma coisa que depois verifiquei, porque trabalhei lá. Foi lá que eu escrevi a minha tese de licenciatura toda, no Museu de Arqueologia, graças ao professor Fernando Almeida, que nos deu lá um gabinete para eu e um grupo, que é o grupo para o Estudo do Paleolítico Português, um grupo informal, que foi o que descobriu a arte Rupestre do Valdo Tejo, em 1971. Trabalhado. E, de facto, o que acontece é que nesse museu havia, era um museu histórico-culturalista, também não tive tempo de explicar-lhes as várias teorias da arqueologia, não é? Desde as teorias do Borgon-Chad, até as teorias, enfim, da nova arqueologia, do processualismo, do pós-processualismo, toda uma sequência de coisas que fica pelo caminho, mas está naquele texto que eu tive aí por meio, porque eu ainda vou continuar a escrever. O primeiro, aquele em francês que ali há dois dias? São 20 páginas, ou não sei o quê, mas não, não, não. Ontem ia nas 7 páginas, depois hoje de manhã passou para as 10, depois meti-lhe mais umas fotografias pelo meio, já vai nas 20, ou não sei o quê, mas aquilo vai chegar a mais, porque aquilo é um embrião, é um borrão miserável. O que é que se diz na primeira aula de arqueologia aos estudantes do primeiro ano? O que é que se diz aos estudantes da arqueologia? Eu não prometo uma aula de arqueologia, a não ser que seja uma aula de introdução à arqueologia, a essa cadeira. Aquilo que se nos diz... Mas dentro do curso de história... Dentro do curso de história, mas depois nós criámos no Porto, como eu dizia há pouco aqui alguém, nós criámos no Porto, temos essa honra, a Universidade do Porto, a Faculdade de Letras, criou o primeiro mestrado de arqueologia no nosso país, que eram 4 anos, e onde estávamos uma tarde inteira a discutir um livro, que era previamente distribuído, claro, ou as pessoas arranjavam fotocópias naquela altura, não é? E, portanto, liam o livro no fim de semana, etc., no tempo que tinham, e depois discutíamos o livro. E às vezes não tinham nada a ver com a arqueologia. Lembro-me perfeitamente, lemos e estudamos e discutimos um livro do Alan Badiou, O Conceito de Sistema, que é uma coisa totalmente diferente da arqueologia, mas que é muito interessante para a arqueologia. É que uma das coisas que uma pessoa com a idade sabe é que é preciso dar uma volta ao olhar grande para vir ter ao jogo e ganhar o jogo. As pessoas que seguem sempre uma linha direita batem em alguma coisa e não vão dar. Portanto, sobre esse assunto, o museu tinha ao lado objetos de pedra polida neolíticos, sem cabo, e tinha objetos encontrados e trazidos para o museu e oferecidos por outros museus, porque na altura havia muita ideia da troca entre museus, objetos de indígenas atuais, completos com o tal cabo de madeira, entre o cabo de madeira e a parte polida da lâmina, havia o tal corno de viado, que eles descobriram uma descoberta. Mas era corno, era tendão, era... Era mesmo corno de viado, era a haste do viado. A haste funciona com uma loucetora aí. Foi uma... A haste funciona com uma loucetora aí. Só que eu partia-se logo. Se eu fizesse um buraco num pau, não é? Iria afiar-se uma lâmina de machado, não é? A parte mais fina, supostamente, para entrar no buraco, e depois com isso bem atado e colado, e muito bem. Fosse partir uma árvore, cortar uma árvore, não cortava grande coisa. Ao fundo, muito, aquilo partia-se logo, começava a se enxergar tudo. Eu estive junto, na Bretanha, que eu estive junto de uma mina, de uma mina de dolerite de tipo A, que era uma das rochas metamórgicas usada para fazer machados polidos. Com um colega meu que tinha estudado isso, que me explicou, e disse-me, olha, Vitor, está aqui uma quantidade de barril, de bocados, ainda da exploração neolítica. E eu vou-te mostrar as várias etapas, porque os arquivos que estudaram isto, já tinham tanto, 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 que deixavam aqui muito. De maneira que mostrou-lhe, eu tirei-me um slide para mostrar para os meus alunos, vocês estão a ver como é que se fazia um machado polido? Fazia-se primeiro, talhando, como se fosse um biface a seu lance, como se fosse uma coisa do paleolítico inferior. E depois de estar todo talhado, que é uma autêntica escultura, é o princípio da escultura, não é? É que ele era polido, friccionando contra uma rocha, o que às vezes levava imenso tempo, até obterem aquela forma, e porquê é que eles queriam ter aquela forma uniforme? Porquê é que o ser humano tem a vontade de ter formas padrão? Não é? Que depois, com os metais e com a fusão dos metais em módulos, então se torna, e com a indústria, então, meu Deus, porque as formas padrão, não é? Instituem uma regra, uma lei, um costume, uma modalidade, e além disso, no caso de uma jornada... Mas a eficiência... A eficiência é maior. 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 Porque o ensaio... São durante 100 mil anos que se fizesse assim, partia, se fizesse... Não é por ser sido 100 mil anos. Não, eu estou a dizer 100 mil, posso dizer 5, posso dizer 2. Sim. Ou seja, há uma experiência acumulada. Sim, claro. Lá está, o problema da ausência da escrita, nós não temos registros, registros históricos, que... Não, temos uma memória, a grande memória humana, que transmite entre gerações, entre parceiros... É que os registros são extremamente, como é que eu ia dizer, falsos, por definição. Todo historiador aprende isso no primeiro ano do curso de História. Chega lá o professor de Paleografia Diplomática, por exemplo... Os documentos são sempre feitos por uma instituição. e por um ponto de vista. O documento é para constar que... E normalmente o que se quer constar é a ata. E aquilo que se quer... É ata. Mas a ata são falsos. Toda a gente sabe que nas atas só se põe aquilo que se quer por outro. Mas são tendenciosos, não são necessariamente falsos. Não, não. Quando eu digo que são falsos, é que temos que estar sempre... São nero. Há um título de um livro da Nathalie Sarrote, uma autora francesa de Tito Santo, do novo romance, do novo romance, que se chama L'Erre du Sousson, A Era da Suspeita. É o que nós estamos hoje em dia. E eu acho que nós estamos na era da suspeita e é bom que estejamos. Estamos a questionar tudo. Sim. Mas é o conhecimento que estamos a questionar. Bem, isso é que é pior. Mas se questionarmos de uma maneira inteligente... É isso que quer dizer. É interessante. Eu até gostava de pegar no que foi dito, que foi muito interessante, mas eu gostava de até acrescentar mais um aspecto provocador, é que os factos não estão lá. Os factos são fabricados por aquele que faz os factos. Com certeza. Portanto, tudo é sempre da perspectiva de quem está... Eu não sei se os factos não estão lá, mas os factos que interessam para a tese são selecionados do conjunto de factos que existem. São enunciados pelo... E são selecionados em função de quê? Pois lá está. São enunciados. Lá está aquilo que eu dizia há pouco, dando o exemplo do nosso... do nosso... Sousa Martins. Ou seja, são influenciados em função de um pensamento que é aquele pensamento dominante na época... Sim, claro. E que precisa daqueles argumentos... Por um certo... Para fazer avançar... pelos vencedores... Pelos vencedores... Pelos vencedores... Pelos vencedores... Mas que há alguma coisa... Vencedores... Estas... Desculpa lá, não tem nada a ver... Mas eu estou muito fascinado por esta coisa da... O final do... O final... Esta transição do mesolítico... Se é que ele existe... Para o paleolítico, etc. Brunelite... Brunelite... Esta ideia de que os europeus se interessavam por uns primitivos que estavam lá longe e de repente no século XVII ou XVIII também tinham uns primitivos iguaizinhos, não é? E passaram a estudá-los... Ou seja, nós... Neandertal... E hoje em dia nós temos uma panóplia de hominídeos praticamente contemporâneos... A gente dividia sempre a coisa entre a entrada dos sapiens e a declínio dos... Neandertais. Mas hoje em dia nós sabemos que havia muitos outros, não é? E que essa coexistência existia... Eu tenho um grande amigo que aliás é aludista e interpretante de música antiga mas é paleontólogo e que esteve naquela rapariguita que descobriram aqui no Vale do Tejo que supostamente é um cruzamento... Ah, é um... É um adolescente... O Menino do Lapedo. Que é supostamente um cruzamento de dois hominídeos que coexistiram na Península Ibérica, não é? Sim, sim. Um neandertal e um sapiens, sim. A minha mulher também é arqueóloga. A minha mulher também é arqueóloga. Ok, é o Menino do Lapídio. É o Menino do Lapídio, é assim que é conhecido. É o Menino do Lapídio. E eles colocaram pela primeira vez a hipótese de que de facto isso tinha acontecido. E posteriormente já tem encontrado imensos fósseis. Agora é aceito que de facto isso estava a dizer que é correto. Que de facto os neandertal e os sapiens... Mas depois eu e a minha mulher às tantas livros é um romance muito... É um romance, é um romance. É um romance, é escrito por uma antroponga... É um francês, é o Pierre... Mas que é um romance... Toda essa história é romanceada. Mas no fundo o que ela dá a entender é que... É um francês, Pedro. É que a estrutura de pensamento... Ou seja, a razão pela qual um acabou por abdicar, de certa maneira, no domínio da natureza, no domínio das coisas, sobre o outro, era uma questão de pensamento. E enquanto esta tese é de que os sapiens eram proactivos, ou seja, tinham um pensamento criativo, a partir de dois elementos criavam o terceiro, enquanto que as formas de hominídeos anteriores, tal como o neandertal, etc., eram formas tradicionalistas, ou seja, repetiam geracionalmente, transmitiam às gerações as formas de fazer e as formas de lidar com a natureza que tinham sido testadas pelas gerações. E, portanto, nesse sentido entraram ali num conflito quando aparece esta nova espécie que é capaz de somar dois mais dois. E, portanto, que é capaz de criar uma realidade diferente. Aliás, este tipo que agora está muito na moda, Israelita, gay e antropólico, maravilhoso. E eu, sim. É que tem uma coisa que eu adorei. O Greber, sapiens. Tem um livro chamado de Sapiens. A vitória do homo sapiens está na capacidade de acreditar na ficção. Ao contrário de qualquer outro género na natureza, ele é capaz de contar um conceito abstrato no qual acredita e no qual constrói uma realidade que não é material, mas sobre a qual organiza toda a sua vida política, social, económica, etc., um conceito que é ficcional. E este salto, quando estavas a falar do Neolítico, eu estou obcecado porque eu trabalho em Direito de Autor. Como? Trabalho em Direito de Autor. Ah, já. E nós temos um grande desafio para buscar as pessoas. Na sociedade de autores, na parte dos artistas. Mas na sociedade de portuguesa... Músicos, atores, bailes... Não se é as portuguesas de autores. Não. Justamente. A alternativa tem a ver... Não é muito interessante essa parte. O que me interessa é que... O mundo digital está a colocar aqui problemas completamente novos, mas em que nós podemos ir aprender muito com as sociedades castais, que tu dizes primitivas ou... Primeiras. Primeiras. Ou seja, nós temos um grande problema que é nós produzimos uma quantidade de bens, lá está, a sociedade da abundância recoletora, caçadora, face à escassez. Nós produzimos uma quantidade de bens que, de repente, deixam de ter gestão possível. E, portanto, eu tenho-me interessado muito por essa coligação e, quando estamos a ter discussões sobre a educação dos filhos, eu perguntaria sempre, espera aí, como é que um gajo, um tipo que vivia numa caverna, um neolítico, com um tigre dentro de sobra, de lá de fora, uma fogueira em frente da caverna, e com um verno, não sei o quê, como é que ele reagiria? Ou seja, porque nós, às tantas, damos por adquirido uma quantidade de valores, de abundância, tomamos-nos por garantidos, e eu acho que temos muito a aprender sobre a forma como a humanidade foi construindo, como tu dizias, dos cereais, da irrigação, da invenção do comércio, talvez tu falavas das plantinhas dos caldeus, e não sei o quê, há uma tese que diz que aquilo eram, basicamente, documentos de contabilidade, e foi aí a necessidade, a necessidade era de fazer gestão de estoques, e daí encontraste a escrita, há ativos que dizem que a escrita musical apareceu a partir, justamente, destas tabuinhas, da vila, da vila, a escrita está, sem dúvida, se eu me engano já gostar, de todos os dados para isto, que tiveram a escrita, exatamente, não temos que utilizar, utilizar o sistema de nós, de nós, de cordas connosco, e conseguia gerir, é do lado, exatamente, do lado, conseguia gerir, o estado, daquela, daquela, grandiosidade, ele absorveu uma quantidade de estados anteriores, porque ali começou, ali é exemplar, aquela coisa, está-se a falar dos maios, vou falar dos incas, os incas, o inca, isso é uma coisa extraordinária, é sempre bem, digamos assim, porque, de facto, os incas são indivíduos do Planalto, vivem na Puma, na zona, a 8 mil metros de altitude, não é? Onde só está a lamas e a alpacas, são os únicos animais, que, claro, que vai existir, é por isso que eu não gosto, está a falar dos maios, 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 mas agradeço muito a intenção, Isabel, mas é só para dizer que, de facto, esse, esse, eu há uma coisa que há um bocado de querer dizer, que me perdi aqui, peço desculpa, peço desculpa, que eu queria dizer uma coisa, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, nós descobrimos aquilo que estamos preparados para descobrir, e muitas vezes, trabalha, e por isso é que eu me interesso muito pela psicanálise, trabalha o inconsciente, a parte consciente de nós, é uma parte ínfima, nós somos comandados pelo nosso inconsciente, essa foi a grande descoberta de Freud, e sem irmos à psicanálise, e sem irmos a Freud, e depois de Freud, e agora já é um bocado dogmático o que eu vou dizer a seguir, mas peço desculpa, é minha convicção, saímos a Lacan, nós temos muita dificuldade de compreender certas coisas, o primeiro ponto, e que faz muita falta à cultura contemporânea, porque descentrávamos muita ideia, relativizávamos muita coisa. Agora, porquê que começam a aparecer, a certa altura, o crânio do homem de Neandertal, que quando eu fui vê-lo pela primeira vez, não sei agora se está há cinco, não tinha oportunidade de o rever, mas já tinha ido ao meio de algumas vezes, mas, eu fui em 75 à Alemanha, e vi o crânio do homem de Neandertal, no meio de um calote, do Neandertal, que é o primeiro homem de Neandertal que apareceu, lá numa sala, não é? Como se fosse um enorme tempo. A sala não tinha mais nada, só uma vitina central iluminada, com o calote. É que era a grande glória, a grande glória, não é? E, portanto, de Berlim ocidental, de Berlim ocidental, disparado, de um museu, Eu nem sei bem onde é Neandertal. De um museu, Neandertal, é no zool de Neandert, é uma zona de um rio superior, que se chama Neandert. Mas que está na zona oriental-nordal. Agora, de repente, não me lembro, mas é na Alemanha. Não interessa, não interessa. E o crânio, a calota... O que é que os dentes apareceram mais? Ui, isso agora Neandertal é emato, como se quis dizer. Mas o que eu gostava de dizer é que essa calota, que eu já tenho... Estava-me um... Estava-me visitado... Se fosse uma obra-prima, porque eu não soubesse... Se fosse uma obra-prima, uma capela autêntica, não é? Agora, porquê que se dá tanta importância, e de repente, e até se quase se sacraliza, porque para mim, o museu é uma das formas de igreja laica, porquê que se sacraliza tanto certas coisas hoje em dia? Porque, precisamente, nós descobrimos que existe uma pré-história nossa. A pré-história não é uma coisa que se nos colocou à frente, é uma coisa que resulta de uma evolução do espírito humano. É uma construção. que resulta da evolução do espírito humano, que a determinada altura conjugou ideias, o seu inconsciente, que não sabemos que seria complicado, com constatações, de facto, que é de a gente ver pessoas atualmente noutros continentes a utilizar peças iguais àquelas que aqui encontramos nas associações arqueológicas. Claro, para a época romana, para a época romana é simples, não é? Isto é uma forma caricatural o meu professor, o Fernando de Almeida, que era uma pessoa que vinha da medicina, mas que depois se dedicou à arqueologia e que se dedicava à época romana, dizia-me assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, por exemplo, em saber como é que era uma sanita, sabem que os romanos tinham aquele sistema da extrema. Era social, a sanita era social. E então, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu não tenho dificuldade de ser cagar e de ser capaz dos outros. Uma sanita aqui em Miróbriga, fomos visitar os dois de Miróbriga e ele disse-me lá isso, porque eu vou a Roma, meço lá o maçarita Fernando de fazer o traque e igual. Portanto, quer dizer, mas não é tão padronizado como às vezes se chupa. Apesar de tudo, por exemplo, em Bracara Augusta, por exemplo, que é uma das grandes cidades do tempo de Augusto, porque os romanos o que é que faziam? Os romanos construíam cidades e faziam vias de comunicação. E em Bracara Augusta nós temos lá domos, não é? Casas, urbanas, que não saem exatamente aquela regra exata, porque os romanos também eram relativamente adaptativos, tanto mais que é o Floruit, quer dizer, o momento de apogeu dos castos do norte de Portugal, toda a gente diz isso é de tempo dos isidães ou dos isidães ou dos celtas, inventam mil e um nomes para aquilo. Bom, aquilo na verdade teve o seu apogeu na época romana. Aqueles guerreiros, os céus, chamados guerreiros primeiros isidães e agora se chamam-no guerreiros, agora esqueço-me o nome, que se vê no museu de Braga, vai-se ao museu de Dom Diogo de Sousa em Braga, estão lá, vai-se à Galiza. O nosso museu também está. Está lá o gajo com o escudinho e tal. E algumas dessas figuras têm já inscrições latinas, que nós não sabemos se são aposições posteriores, se são feitas mesmo em época latina. Exato. Porque os romanos tinham todo o interesse desde que tínhamos aqui a cidade no Val, com o seu Cardo, com o seu Decomanos, portanto, com as duas vias que se cruzam no centro do Foro. Tínhamos o nosso teatro, tínhamos o nosso circo, tínhamos o nosso templo com os três grandes deles, etc. Ou seja, que tínhamos o compound que constitui o poder romano e que eles nos venham cá pagar o tributo, nós queremos é que os reis não se guerreiam e isso sim. E então eles que gostam muito de ser ornamentário para não sermos guerreiros deles à porta, muito bem. É o Plínio, não é? Mas que, faça um favor, não se governam ou nem se deixam governar. Mas está a dizer, está com um grande problema. É a cidade absoluta que, muitas vezes, o conquistador tem, o imperialista tem, não é? O Império Romano tem de se adaptar às circunstâncias, não é? Porque ele tem um modelo que vai implicar de adaptar. Um dos sítios que eu visitei mais interessantes a esse respeito que é Marrocos. Visitei, quando ainda era estudante, porque havia uma tradição dos estudantes de história, aqui de letras, irem a Marrocos e fomos com dois professores excepcionais. O deles ainda é vivo e vive em Santarém. Teve ligado àquele partido do General Armadianos, como é que ele se chama? Ah, aquele, sim, dos governantes. E uma outra senhora que foi a mulher do Jorge Gaspar, daquele grande geógrafo português ainda vivo, felizmente, um genial geógrafo, que foi a Maria José Trindade, que, felizmente, estava para a tese de doutoramento, em que ligava, como o Orlando Ribeiro fazia, a geografia e a história. Era uma especialista da época islâmica, ela deu-nos aulas sobre o Islão, sobre a civilização islâmica. Ainda está muito excepcionais, a história da Idade Média. Ainda está muito por divulgar, está muito estudado. Pois, ainda está muito por divulgar. Temos o Bosco Coelho, temos o meu amigo lá de Claudio Torres de Merckler, etc., mas, claro, que ainda falta muito por estudar, porque nós temos um fundo, nós temos 600 palavras árabes na nossa língua portuguesa, independentemente dos depónios para ir à Portugal. E aí, justamente, houve uma vontade política de afastar, de apagar o passado islâmico português. Claro. O rudeu também, mas o seu sujeito islâmico. Uma espécie de xenofobia no passado, ou projetada no passado, ou de racismo, ou outra coisa qualquer. Mas a verdade é que... A verdade é que é impossível encontrar um cuscússia em Lisboa. Pois. Não há maneira de encontrar uma panela para fazer cuscússia, que é uma panela especial, não há. Tive que inventar. Tive que inventar. Não há. Porque é que é uma coisa assim com as chaminés? Não, isso é tagi. É uma panela, depois lá dentro do caldo e depois um filtro. Hoje em dia, se calhar, já é. Não, tive que inventar ontem. Não há. Mas para cozer o cuscússia? Sim. O chino tem o cuscússia. Eu faço cuscús de uma maneira muito... Sim. Mas este é menos... Mas tu queres fazer mesmo no original. E eu ainda tinha outra pergunta. Outra pergunta. Mas o Vítor Nel respondeu a outra pergunta. Estou respondendo. Quer dizer, eu não queria que dissessem uma coisa que uma vez me disseram num sítio onde eu fui, que fui de propósito ao Porto. Me convidaram para uma coisa na Sé do Porto, que eu achei muito giro, onde havia um indivíduo que tocava guitarra maravilhosamente. Aliás, toca em grupos de jazz e tocava lá maravilhosamente. Eu gostei muito daquilo, gostei muito de conhecer. E quando é um espanto que aparece uma única pessoa no Porto, eu que tive quase 40 anos no Porto, que lá foi ver-me e que era a mãe do tocador, do músico, do músico. do músico, do músico. maravilhosamente. Pode ser.